Música Fala ai pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, sigam aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII pela Steam E seguinte galera, esse projeto é aquele que vocês conhecem bem, que é o Rodrigo Auron se lascando Que é você chegar até o final do game no New Game Menos, que consiste em chegar até o final sem evoluir level O jogo não te dá level, não te dá experiência, então é bem complicado, tem que usar bastante as estratégias E não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal Sem mais delongas, não vou andar, lógico, temos várias coisas para fazer, mas nem todas eu consigo fazer com esse level Dá para a gente pegar o Zaliera, dá para a gente fazer algum mais hunt Várias coisinhas interessantes, porém O meu computador está bem lindo Beleza, mas está indo Bem devagar, esse jogo galera, ele é bem pesado para o meu PC Infelizmente é o que eu tenho para o momento É um jogo antigo, vamos pegar algumas hunt galera, se você olhar aqui agora, tem 1 milhão de hunts Feral, vou pegá-la, essa é tranquila, lá em Umisasi Ok, Vorpal, também é uma hunt relativamente tranquila, lá em Eurut Village Eurut Village, isso, Village, beleza Midfly, vou ver se eu consigo pegar Beleza, lá em Jahara Essa aqui, eu vou aceitar, mas não vai dar para eu pegar agora Porque isso aqui é, indo lá para pegar o Zaliera Então, não vou pegar, tá Atomos, a gente vai precisar Atomos, deixa eu lembrar, onde é que é Atomos Tá, essa dá para pegar Não sei se vai ser nesse vídeo também Roblox galera, não dá para a gente pegar Eu vou aceitar, mas não dá para pegar A gente vai aceitar ali, mas é no local que a gente não vai fazer agora Essa aqui, talvez eu consiga, tá E... Ah, por que você está falando isso, Rodrigo? Porque, o que acontece, tem as Elite Hunts também Mas as Elite, eu não vou pegar nenhuma agora Se você for lá em Monte Black, também tem um monte E eu tentei até pegar umas Elite Mas, é, ficou um pouquinho complicado Eu preciso ir lá na praia, lá em Flamco Ah, Rodrigo, você está dando spoiler não galera Pô, quem está assistindo aqui, acredito eu Que já tem um prévio conhecimento De Final 12, entendeu Infelizmente eu estou com... Por favor Eu estou com... Caraca Ficou bem baixo Tomara que eu não estrague meu vídeo Então, vamos lá Fico triste, né Porque a gente não estou conseguindo Gravar direito Mas vamos lá Vamos ver com o que a gente faz Galera, quem gosta do canal Rodrigo Auro, que acha que eu mereço Vendo toda a minha dificuldade aí É... Se quiser ser membro do canal Fique à vontade aí, para ajudar Beleza, se eu não me engano O cara é esse aqui É, Feral Dá para pegar o Twist Acho que é... Trisker Acho que é assim um... Uma ave enorme que tem ali Que é horrível de pegar Dá para a gente abaixar Só que no final Ela joga uns... Uns... Umas pedras É... Em cima da gente Que são bem complicadinhas Você viu Tá... Bem... Tempestade aqui, né Vamos descer aqui E... A princípio Essas que eu falei Dá para a gente ir pegando de boa A gente vai ficar... Viajando aqui entre... Entre os teleportes A gente tem que depois ir em Eurut Village O pessoal acabou pisando ali, né Não tem jeito Aqui que geralmente aparece Ela foge desse elemental aí Que ele é chato pra caramba Não é difícil de matar Mas ele dá silence Aí é onde está... A droga do negócio Entendeu? Vamos para cá Beleza Ele tem um ataquezinho Um pouquinho chato Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Essa hachura Vou botar o... Deixa eu ver aqui A vengue lá da Berserk Vou botar a vengue Para ver se ele pega a Berserk Eu acredito que isso vai ser interessante No mínimo interessante para a gente Cadê? Cadê? Geralmente ele aparece aqui Vou botar um... Um dispel Vou botar um dispel Deixa eu ver como é que está aqui É... Meu gambit Vou botar a ezuna Se tiver Vou botar regen Ele dá uns confusos E ele dá um ataque aqui Bem complicado Ó Deixa eu ver se a ezuna Vai dar ezuna já Mais uma ezuna Ó Tem esse ataque aqui Que é complicado Mas não tem problema não Deixa eu ver aqui Vou trazer a Penelo Deixa eu ver Penelo O que você vai fazer? Você vai ressuscitar O van Beleza Penelo não consegue entrar Puxar o Balfia Penelo vai fazer Ressuscitar O Pache Beleza Deixa eu ver se eu consigo tirar ela Não consigo Vamos ver se a galera bate assim mesmo Beleza Silenciou Matou É bem chatinho galera Que ele dá esse ataque Que como a gente está muito fraco Mata todo mundo Então É só você ter um outro personagem ali Que consiga ressuscitar de boas Sem problema Algum Tá Agora eu vou botar o van aqui Pra Beleza Vou fazer mais Equipamento Agora o que a gente vai fazer Eu vou Voltar Beleza Voltamos aqui Cadê o cara Beleza Pegamos Ok E Vamos pra Eurute Village Cadê Cadê Vamos pra lá Vou dar um save Vamos ver aqui Vamos lá Vamos entrar aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Acho que fica aqui Nessa parte Aberta Acho que é aqui Será que é aqui É aqui mesmo Vou Palbune Beleza Vamos lá Go more jungle Vamos lá Go more Acho que é assim que se fala Se não for Vocês entenderam Onde é que nós vamos Vamos que vamos Fazer mais gente galera Infelizmente não dá pra fazer todas Até dá Mas Fazer de uma forma Mais tranquila Eu acho O ideal Entendeu Nada de ficar sofrendo muito Não O negócio de ficar sofrendo Dá certo Pegamos tudo Beleza Vamos que vamos Beleza Deixa eu Botar um mapa aqui Pra ir mostrando Localização pra vocês A gente vai lá Naquela parte Debaixo E Aqui não Aqui E eu vou mostrando pra vocês A galera vai batendo aí E tal Vocês vão se localizando Do mapa Que tá na tela aí Tá 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 Aqui tá na tela Pá Descendo aqui Agora a gente vem aqui Vem pra esse lado de cá A galera vai batendo Pá 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 Vamos pegar essa parte maior Aqui na volta A gente passa pro outro lado Aí já Clarei o tudo aqui Bem É nessa parte aqui Tá Vocês vão entrar aqui agora Ele vai aparecer Seguinte Ele é um inimigo Que Não é um inimigo tão forte Ele tem Se eu não me engano Uns 200 De HP Deixa eu tirar isso aqui Daqui E vou mostrar aqui pra vocês No mapa Exatamente onde eu conto Pra vocês se localizarem Ele vai aparecer Nessa área aqui De baixo Tá Então E detalhe Essa área aqui Tem uma peculiaridade Se você matar Todos os inimigos Eles começam a dropar Esqueletos Então Eu aconselho Sempre A você Não matar Todos os inimigos Porque são inimigos Mais fortes Que não tem necessidade De você ficar Atacando Agora Tá Então Eu vou Nessa área aqui Primeiro Vou matar esses inimigos Daqui Porque eles são Chatinhos Ele pode dropar Em qualquer um Desses locais Tá A nossa estratégia Vai ter que colocar Berserk nele Tá Que é o Mais indicado Aí Vamos lá Então Tente não matar Todos Diminua Bastante Mas não Mata Todos Tá Aqui Dropo O que a gente vai fazer A gente vai vir Vamos tirar alguém Tirar o baixo Vamos botar A Fran E o seguinte A Fran vai fazer o seguinte Ela vai tirar isso aqui Ela vai usar Berserk Tá Ela vai usar Berserk Que vai facilitar Bastante a nossa vida Vamos Fran É Eu tenho que ligar a Fran Eu não liguei Vamos lá Fran Se a gente consegue achar Ele entrou por aqui Agora não sei se ele foi por ali Ou se ele foi Acho que ele deve ter ido por aqui Vou até achá-lo aí Deixa ele já equipado Já Fran Aqui Vai Fran Vai Fran Joga o Berserk nele Beleza Deu o Berserk Ele já vai ficar parado Acabou Aí só você vir aqui Vai bater nela Tirar Botar o baixo Acabou Acabou o batalho É isso aí Tá Senão você vai ficar correndo Pra um lado e pro outro Igual um doido Beleza Encontrou Jogou o Berserk Acabou Ok Vamos lá Vamos pegar a nossa recompensa Vamos em outro lugar Agora Vamos lá E aí Berserk Un ara Beleza Voltei para o outro lado ali só para abrir caminho Só para abrir o mapa Vamos ver aqui A Nera já vai estar logo no início, porque ela não quer que saiba aquela que recebeu ajuda de fora O que a gente ganha, o que a gente ganha Vamos lá, libera aí Era interessante ver a história, cara Como eu falei, eu ainda vou jogar esse jogo para a gente ler isso aí tudo Beleza Agora Como eu falei, não tem como eu fazer todos agora, tá? Não fiquem tristes com isso, mas A gente vai completar todas as hunts aí Vamos entrar aqui Vamos lá Beleza, o cara para a gente pegar essa missão Tá travando ainda É esse cara aqui, tá? Mint Fryer É o nome da nossa hunt Não sei se é assim que se fala Mas É esse cara aqui Então, beleza Então Eu vou de Chocobo Eu acho que é mais perto Vou mostrar para vocês a localização certinha É interessante Dessa hunt Ele não tem um HP muito alto Acho que é 31.000 Só que ele essencialmente Mago Tá Então Você pode tentar dar B-Cert nele no começo Que evita que ele Jogue um monte de magia É o que eu vou tentar fazer Com a Fran Tá Porém Se você quiser também vir com a força bruta aqui Dá-lhe logo uma arrebentada nele Também é interessante Eu vou tentar fazer com a Fran Tá Vou tentar fazer com a Fran Se eu não conseguir Bruta mesmo Tem um golpe que ele usa Se eu não me engano Não sei se é Bio Que mata todos os personagens Em Omisashi Também é a mesma coisa Corwell Acho que é Corwell Aquele tigre que a gente enfrenta Enquanto isso a gente vai descendo aqui A gente vai Bater em todo mundo Se o game permitir Não travar Bom Beleza Travar não filho Para ajudar o game Por favor Beleza Vamos abrir aqui Para a gente ter passagem Vamos vir para cá E Vira para cá Aqui é só bater em todo mundo Que estiver pela frente Vamos que vamos Tô tão triste cara Que o game vai gravando Triste demais mesmo Mas Faz parte Espero que não incomodem vocês Porque a mim Tá incomodando demais 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 Vem para cá Às vezes o pessoal até fala Pô Rodrigo Tu vai jogar um Final Fantasy XV E tal Cara Como é que eu vou jogar Final Fantasy XV Com esse PC Cara Impraticável Vou botar o mapa aí na tela Pra vocês verem onde eu tô indo Vem para cá Descer aqui as minas Seguinte galera Geralmente Geralmente Ele Vem para esse cantinho aqui Vem para esse cantinho aqui Ele costuma aparecer por aqui Vamos devagar A gente observando se ele já tá Ou não Ok Geralmente ele costuma aparecer por aqui Não apareceu ainda Ali Tá ali ó Lá no cantinho Tá vendo Então vamos lá Vamos montar a estratégia aqui Eu vou pegar a Fran Vou tentar dar Berserk nele E enquanto isso a galera vai batendo Vamos lá Fran Vê se você consegue dar um Berserk Se pegar vai ser muito bom Olha ele dá Inverte Inverte de HP Flamibis Estão vendo? Que é bem chato Pelo amor de Deus O que tá acontecendo contigo? Vou girar ela Vou botar o Tentando tirar ela Mas tá bravo Vamos na pancada Consegui dar o Berserk Isso é muito bom cara Vai te ajudar bastante Bastante mesmo Às vezes ele costuma no final Dar um golpe que mata todo mundo Então É legal que você faça isso A Fran deu uma bugada ali Eu não sei o que aconteceu Deve ter sido algum problema de gammit Que eu não observei É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora Aí dá essas paradas Eu vou só voltar aqui Dar um que vai Nossa É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora É que a gente deixa pra fazer as coisas na hora Beleza, chegando aqui em Jahara, vamos lá pegar nossa recompensa, já foram três antes desse vídeo. Beleza, show de bola, deixa eu ver se dá para equipar em alguém isso, da nossa maguinha aqui, e aqui também, bom, show. Agora o que a gente vai fazer galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, as jantes que a gente fez e as jantes que a gente tem que fazer, então a gente completou, essa aqui, essa aqui, essa aqui a gente completou. Essa aqui não vai dar para fazer agora, essa aqui talvez a gente consiga fazer, essa aqui não, e essa aqui próximo vídeo, aqui já está feito, já está feito, já está feito. Vamos lá, essa aqui não dá para fazer, é lá perto de zaleiro, então não dá para a gente ir lá, essa aqui dá. Essa não dá, e essa quem sabe no próximo vídeo. Vamos para a Nalbina, vamos para a Nalbina, e vamos em direção da continuidade para o jogo. Eu já vou aceitar as jantes, apesar de eu não pegá-las, lembrando que tem as elites ainda, que eu não peguei, se eu não me engano, três átomos, o Twister, eu acho, e o Carrote. A Carrote é até no caminho, a Twister também é até no caminho onde eu passei, lá em Omisashi, só que infelizmente a gente não tem condições ainda de pegar, a gente tem que pegar alguns equipamentos e algumas magias também. No final, para você ter ideia, o Twister, no final ele, o cara é esse aqui que a gente vai pegar. Vou aceitar, vou aceitar, no final ele fica imune a ataques físicos, ou seja, tem que ter uma magia, e outra coisa, ele é imune a qualquer magia elemental. Então, eu tenho que invocar as magias não elementais, a única que eu tenho é a Bio, só que a Bio é muito fraquinha, tem que ter uma magia mais forte, tá? Tem magia mais forte sendo não elementais, mas lá pra frente no jogo, tá? E esse eu vou ter esse cara aqui, que esse aqui, eu já vou aceitar, mas vai demorar um pouco, tá? Eu nem sei o tamanho desse vídeo é que tá, mas ele vai ficar um pouquinho grande aí, mas não tem problema não. Vamos aqui que a gente já vai fazer essa hunt aqui. Tem uma questzinha com esse cara aqui, cara. Deixa quieto, vamos lá. Eu não lembro, é muita coisa, muita questzinha pequena, que eu não to focando muito nisso. No detonado tem, tá? Eu to focando mais nos inimigos mesmo, tá? É hunt, é focar nos inimigos principais aí e por aí vai. Bom, eu vou andar aqui, vou seguir até aquela parte ali na frente, vou por um lado aqui que eu não fui ainda, de caminho. No mapa. Ó, você vê que tem uma areazinha aqui. Eu não fui ainda e enquanto isso a gente tá evoluindo ali. A galera sempre passa ali e sempre... Começar logo pro lado de cá. Vamos lá. Já peguei alguns equipamentos bons aqui. Tá, dessa área. Beleza. Vou por aqui. Ok, ok, ok. Essa área aqui eu não tinha vindo ainda. Beleza. Agora vamos vim pra cá. Ok. Ok. Outro cara que a gente tem que aceitar uma hunt é aqui também. Essa... Como eu falei, algumas hunt eu vou ficar devendo a vocês agora, mas eu já to aceitando já. Esse cara aqui. É lá na frente. Essa aqui dá pra gente pegar. Vai demorar um pouquinho. Talvez no próximo vídeo, tá? Mas dá pra gente... A gente pegar aí. Deixa eu ver como é que tá o mapa aqui. Beleza. Eu vou por aqui. Porque por aqui parece ser mais tranquilo pra eu chegar onde eu preciso chegar. Já dá pra pegar outra... Outro expert aqui já. Tá. Eu não vou fazer isso agora. Deixar um pouquinho pra frente. Fortalecer um pouquinho. Pegar algumas... É... De espadas, essas coisas assim. Até que eu tô legal, mas em relação... A... Um momento de defesa. Né. Eu tô bem fraco na real. Tem um inimigo que eu, se não me engano, já é aqui na frente já. Ok. Desce aqui. Deixando o mapa na tela pra vocês irem se localizando aí, galera. Tá. Ah, tá ali no canto. Vamos ver se a gente consegue vir aqui sem... Ali. Tá ali ó. Tá. Vou tentar dar um dispel. Essas aves aí vai atrapalhar a gente com certeza. Tá. Vamos tentar... Ver se eu consigo... Bater ele sem muitos problemas. Vamo lá. Só bater. É... Deixa eu fazer um negócio aqui. Não sei se com o Berset ele não consegue fazer alguma coisa. Mas acho que não. É que as aves ali atrapalham. E eles não estão com equipamento pra matá-las. Entendeu? Tá atrapalhando. Mas deu confuso nele mesmo. Pera aí. Resolvi isso aqui. Aqui. Foca aqui. Vamo. A gente vai acabar morrendo aí de bobeira aí. Foca na Hunt. Beleza. Pegamos a Hunt. Ok. Vambora. Vamo pegar nada aqui. Vamo logo pra cá. É... Equipar. Esse Firefly também. Ele é bom galera. Ó. Você vê que eu vou botar Berset. Tá. Ele diminui. Ele aumenta a defesa. Aumenta... Ele diminui a defesa. Mas também aumenta... O poder de... O poder de ataque. O poder mágico. Ele é bom. Tá. Beleza. Vamo caminhar aqui um pouquinho. Vamo caminhar aqui um pouquinho. Vamo pra uma área nova. E... E... Chegando lá na área nova. Vai ter um Cristal Dourado. Eu vou encerrar o vídeo ali. Antes do boss que tem ali. E vou... Voltar lá em Albina. Rapidinho. Vou gastar um teleporte pra ir. Outro pra voltar. Pra gente... Pegar recompensa. Nossa. Porcaria que tá dando essa porca. Esse negócio chato. Pra caraca. Vamo embora. Descer. Isso. Vamo pra cá. Beleza. Tem um save ali. Acho que vamo dar uma ralada nele. Ok. Vamo pra cá. Aí depois a gente vai ter umas paradinhas chatinhas aqui. Talvez. Talvez. Eu tô. Batalhando bastante galera. Talvez. Talvez no próximo vídeo. Faça uma evolução ali. Dependendo. Eu acho que eu já chego já. A quase 100% do. Ó. Se você for pegar o Carrot. Lá no Monte Black. Lá. Ele já vai aparecendo nessa área aqui que eu tô. Tá. Então. Fiquem espertos. O Carrot é bem complicadinho. Tem que ter uma estratégia muito boa pra passar por ele. Então. Fiquem ligados. Eu vou voltar aqui pra pegá-lo. Beleza. Passamos. Vamos. Encerrar o vídeo já galera. Tá ficando bem grandinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Que estejam gostando aí do. Do detonado aí. Coloca aí cara. Coloca aí cara. Coloca um comentário aí. Qualquer comentário que você colocar. Já ajuda. Like aí. Tá. Já. Já. O YouTube já entende. Que. É relevante. Aqui vai ter um chefe. Que é relevante. Pro YouTube. Tá. Ah. Comprometida. Eu vou voltar. Em. Na Albina. A gente pegou uma hunt. Então. Vamos lá. Eu encerro lá. Na Albina. Depois eu já faço. Já. Teleporte pra cá. Já mato o chefe aqui. Vai ter mais um marrante ali na frente. E. A gente vai dar uma sequenciazinha aqui. De uns. Opa. De uns. De uns. Pegar os coelhinhos. Botar. De um lado pro outro ali. Os mogulizinhos. Os coelhinhos não. Os mogulizinhos. Se eu não me engano. É esse cara aqui. A gente já pega. O outro lá em cima lá. Que eu peguei. Também vai demorar um pouco. A hunt do joib ali. Também é interessante. Mas. Mais pra frente um pouco. Gaia. Escudo aí. É. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguma coisa presta pra gente. Nada. Agora que eu tenha melhor. Então. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui galera. Aqui nessa. Vou salvar aqui. Vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí galera. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixa o seu like. Muito obrigado. De coração. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.